Sejam todos muito bem-vindos em mais um episódio aqui do CRBcast. Karine Santos e aqui ao meu lado Rafa Peixe. Vamos embora, né? Para mais um. Fala aí, Karine, mais um episódio e já começando pedindo para o pessoal se inscrever no canal aqui no CRB Play, ativa o sininho e já deixa o like. Beleza, Karine? Beleza! Gente do céu, quem é que está hoje aqui com a gente? Nossos convidados que vão brilhar aqui com a gente. Primeiro, antes de qualquer coisa, antes de eu apresentar essa galera, vou dizendo que o CRBcast Estrela Bet é um patrocínio da Estrela Bet, que está junto com a gente nos gramados e aqui também no online. A Estrela Bet, que inclusive, deixa eu avisar para vocês, está com um site novo. Não esquece, está com um site novo. Está sendo atualizadas as coisas, um site todo redondinho, todo diferentão, mas muito autodidata também, assim, rapidão você pega tudo lá. Atendimento em português, pagamento rápido, mas tem um recado para você que já tem cadastro. Para você que já tem cadastro, você precisa resetar a sua senha. Beleza? Karine, não estou conseguindo entrar, quero fazer as minhas apostas. Já resetou a sua senha? Ainda não. Está aí o problema. Você que ainda não tem cadastro, não tem problema. Usa o link do CRB que já tem mais vantagens. Vai direto lá em EstrelaBet.com e faz o teu cadastro. Se você já tem, reseta a tua senha. E não esquece, não, que senão você não vai conseguir fazer as suas apostas, queridão. Vamos lá, então? Quem é que está aqui junto com a gente? Lívia Feitosa, João Lucas, esse casal, essa nossa bela aqui, o João Lucas, parceiros aqui, são fisioterapeutas da Sub-20? Sub-20, Sub-17. Sub-20, Sub-17 é a nossa base. Então a gente vai conversar, são os nossos convidados de hoje com essa galera que vai brilhar junto. Além da EstrelaBet, também os nossos convidados. E tem brinde, viu, Karine? Tem brinde? Tem brinde para o João Lucas, que é nosso físio do Sub-17, Sub-20. E também da Lívia, que é nossa físio do Sub-13, Sub-15 feminino. Então já vou começar assim, né? Lívia Feitosa, não é isso? Sim. Fale pra gente, se apresente, né? A gente estava aqui conversando antes sobre qual a área de atuação dos meninos, a fisioterapia da base. Uma coisa que a gente vem falando bastante, desde o perfil próprio da base, dos esportes olímpicos, a gente vem acompanhando bastante o trabalho que vem sendo feito. Então eu queria que você se apresentasse antes de qualquer coisa, né? Pra quem ainda não conhece a Lívia, que você se apresentasse e falasse um pouquinho de como que é o dia-a-dia, as curiosidades, né? A gente quer saber, os bastidores, como é que são os meninos em campo, como é que eles sentem esse atendimento mesmo, esse cuidado que é maior. Todo seu. Bom dia, sou a Lívia, como já me apresentaram, fiz o do 13, do 15 e do feminino, desculpa. Estou na UFAO, trabalho na UFAO todos os dias, de segunda a sexta e finais de semana em dias de jogos também, acompanhando essas categorias. No geral, é um trabalho muito tranquilo. Eles, como que eu posso falar? Eles colaboram bastante. Colaboram. Colaboram. Os meninos do 13, excelentes. Assim, tia, Lívia. Sei como é. Sei como é. Tia, os do 15. Beijo para todas as tias, minhas crianças. Os do 15 também. As meninas, elas têm uma frequência menor comigo, treinam geralmente de uma a duas vezes na semana, mas são ótimas também. Encerraram, agora há pouco, o campeonato alagoano e agora estão na competição do 15, o alagoano sub-15. E o 13, até então, a gente está sem competição. Mas, estamos engrenando aí para aparecer oportunidades e a gente começar um trabalho com eles. Carine, o interessante é que do sub-13, apesar de estar sem competição, mas o importante é o desenvolvimento dos atletas, né? Então, os meninos que... É sub-13, mas tem uns meninos que são mais novinhos ainda, né? Sim, eles treinam com... Não necessariamente são 13. Isso, eles são 14 e aí já treinam com 15. Não podem inscrever na competição do 15, mas treinam lá também. E aí, é muito legal isso porque dá um ânimo, dá um gás para eles. Sim. E, Lívia, também tem a questão de você é formada em fisioterapia, mas também tem uma pós-graduação. Fala mais um pouco sobre você, essa formação. Certo. Como surgiu o seu interesse na fisioterapia? Certo. Sempre foi voltado para o futebol? Sempre. Inicialmente, eu queria fazer educação física, mas o meu pai, ele não quis deixar. É. Por quê? Ah, porque é muito masculino e tal. Tudo bem, vou procurar algo relacionado. Sempre gostei de saúde e esporte. Vou procurar algo mais parecido e fisioterapia. Tudo bem. Me apaixonei. É. Iniciei quando eu estudava, eu morava no Rio Grande do Sul, iniciei minha graduação lá. E aí, depois migrei para Maceió, terminei aqui. E no meio do ano passado, eu me formei. Só que desde o primeiro período, eu sempre falei, eu não quero nada além que não for voltado para a área esportiva. Só que o futebol, em específico, sempre foi a minha paixão. Eu sempre... No colégio, eu jogava, mas depois parei. E aí, jogo futebol. Mas o quê? Já foi para os gramados, então? Já. Futebol salão? Como que era? Salão. Mas hoje, eu pratico futebol e sempre estive pelo meio, né? Meu pai e meu irmão foram atletas. Meu pai trabalhou um tempo no Juventude. Meu irmão jogou no Grêmio, na base do Grêmio, na base do Juventude. E aí, depois largou. Mas tudo bem. E como eu sempre estive... Mas aí também está um motivo do pai não deixar ir para o futebol, né? Eu acho que sim. Porque ele conhece o meio também. Porque ele conhece o meio e ele, acho que era mais uma questão de me reservar, né? Sim, é verdade. Mas aí, não desisti, né? E aí, na faculdade, todo mundo... Lívia, cardio, respira. Saúde da mulher, dermato. Nossa, dermato. Não, gente. Eu não curto essa área. Eu não tenho paciência. Que é isso, Lívia. A aptidão é para o esporte mesmo. Quero ser paciente, mas não ser a fisio ou dermato. E aí, eu sempre estive nesse meio e graças a Deus que eu não desisti, né? Sou muito feliz. Eu amo trabalhar com... Que eu trabalho nessa área de atuação. Eu me sinto muito realizada. E fiquei muito surpresa com a contratação do CRB. Porque, para mim, era uma coisa muito distante, mas, assim, sem palavras. Fiquei realizada. Eu sou regatiana. Então, é uma coisa muito fácil. Porque eu já ia para o estádio, já frequentava, nunca perdi um jogo. Torcedora corneteira? Sim, mas... Que é isso. Brincadeira. Acontece. Faz parte. Acontece, faz parte. E hoje, trabalhando no clube, nossa, que responsabilidade. Mas, é um prazer imenso estar aqui. Ah, que show. Então, com você aí. Já passa o microfone. Já passa a bola aqui para o meu amigo João. Lucas, me conte. E você? Como foi que começou a sua trajetória como fisioterapeuta? Sempre foi engajado, assim, para o futebol? Tinha outros planos? Como o Liv, assim, né? Vai virar fisiculturista e não deixaram? Como é que foi? Conta aí. Então, bom dia, Rafa. Bom dia, Karine. Bom dia a todos que estão assistindo. Então, sempre adorei esportes. Sempre foi uma área que eu me identifiquei muito. Sempre fui atleta também. Meu esporte preferido sempre foi o futebol. Só que eu nunca tive habilidades futebolísticas para seguir a carreira de futebol. Tá vendo? Não sou só eu? Fui atleta por algum tempo, mas o meu esporte era judô. Esporte que eu tenho de chacalho. Segui passar por algum tempo no judô. Seleção brasileira de base, seleção alagoana. E aí, passei na universidade, me formei lá na Uncisal. E aí, optei por seguir a carreira acadêmica, seguir a carreira dos estudos. Então, acabei deixando de ser atleta no momento que eu passei na universidade. E aí, ingressei como acadêmico de fisioterapia lá na Uncisal. Mas já ingressei com o objetivo de trabalhar no esporte. Então, eu já sabia desde o primeiro dia de aula que eu queria ser fisioterapeuta e esportivo. E os esportes, em geral, sempre me atraíram. Mas o futebol sempre foi aquele amor que eu sempre carreguei desde pequeno. Sou regateando de berço. Frequentava o estádio. Fui sócio torcedor do CRB. Primeira experiência no estádio foi no jogo do CRB. E é um momento que eu guardo porque, nesse jogo, o CRB perdeu. A primeira vez que eu fui no estádio, que foi a final da Série C contra o Joinville. Só que eu saí, apesar da derrota, mais apaixonado ainda pelo clube. Então, virei mais torcedor ainda naquele dia. Porque foi a minha primeira experiência no estádio. Primeiro contato com o clube. Ingressei em outros clubes, no interior e no futebol. E aí, quando surgiu a oportunidade de ingressar no CRB, que era o meu clube do coração, não pensei duas vezes. Eu comecei no clube em 2021, junto com o futebol feminino. E em 2022, passei para a base. Começando 15, 17, 20. E até hoje, né? Hoje, cuidando especialmente da categoria sub-20 e sub-17. Que show. Você me fez lembrar da primeira vez que eu fui para o estádio. Também foi para um jogo do CRB Luverdense. Enfim. E foi uma virada. Saudoso Luverdense. Desde ele. Porto. Foi uma virada do CRB, coisa linda. Tenham cinco pessoas lá do adversário, me lembro. Enfim. Mas foi muito legal. Mas a gente falando aqui, a gente já teve... O pessoal da fisioterapia também já teve aqui, né? O time da fisioterapia... É, o Tiaguinho. O Tiaguinho esteve aqui com a gente, né? Dos profissionais. Eu queria perguntar, né? Sub-20 já está ali, né? E vez ou outra, eles são escalados para participar, para ter uma minutagem e tudo mais. Principalmente dos treinos também. O pessoal do Sub-20 treina muito. Principalmente dos treinos. Os meninos da... O Ajax comentou aqui com a gente também que eles estão sempre treinando, né? Não param. Ninguém para aqui nesse negócio. Mas o que eu queria saber de você... Assim, surge muito... Eu quero saber da Lívia também, mas eu acho que acontece mais com você. Porque rola de ter alguma dificuldade com eles. Ou tipo, eles se machucar no treino e a gente não esperava. O cara estava super bem. E de repente, putz, se machucou num treino que não era para acontecer. Já teve um evento, assim, que você se lembra? Então, de fato, sim. Essa integração é muito importante, né? Aproveitando... Acontece, de fato, nos treinamentos dos atletas de 17 também. Já sobe para treinar com o profissional. 20 também. A gente teve o caso do Cauã, né? Do Jesus Cauã. Que veio do Sub-20 e já fez o segundo jogo dele pela equipe profissional na Série B. Mas com relação a essa questão das lesões... De fato, acontece porque, eu sempre digo, não tem como erradicar a lesão do futebol. A gente não tem como fazer isso. Esporte contato, né? Exatamente. A lesão é inerente do esporte. Principalmente quando é um esporte de alto rendimento. Mas o nosso trabalho é buscar avaliar, monitorar, para tentar reduzir o máximo possível as possibilidades de lesão. Então, obviamente, o que acontece? O jogador está bem, está performando bem, fisicamente está ali bem. E aí a lesão acontece porque ela é inerente do esporte. E aí, quando acontece, a gente busca reabilitar o máximo possível. Mas é até interessante esse ponto porque, muitas vezes, quando a gente fala da fisioterapia, seja ela no profissional, na base, muito se foca na fisioterapia como profissional de reabilitação. E antes de chegar ao processo de reabilitação, a gente tem muito trabalho para impedir que a lesão aconteça. Exatamente. A gente veio conversando com a Jacques, a gente esteve no CT recentemente, a gente estava conversando justamente sobre isso. É uma coisa que vem batendo muito, a história do DM. Ah, DM, o cara está machucado. Mas o Departamento de Saúde, que é como vem sendo chamado, ele está muito mais voltado hoje para prevenir que eles se machuquem. Com certeza. Do que, de fato, tratar uma coisa. Ele só vai para lá porque está doente. A gente tem que desmistificar esse negócio. E aí vem a Lívia com essa missão com os menores. Acontece muito, muitos afoitos, sempre muito eufóricos. Sim, sempre. No Sub-15 acontece mais porque eles também têm vários atletas em transição para o 17. Aí já tem aquela coisa, vou treinar no CT, vou ficar mais junto ali do profissional do Sub-20. E aconteceu uma recentemente, que foi com um dos nossos zagueiros. Ele rompeu o LCA e foi no primeiro jogo do Alagoano. E aí foi assim, um baque, porque ele estava nessa transição subindo para o 17. E o treinador do 17 já queria contar com ele. E aí ele, assim... Teve que dar uma pausa, né? Mas aí começa um outro processo, né? Exatamente. Foi um baque pelo nível da lesão, né? LCA. Já é aquele medo. Ai, não foi joelho, não foi joelho. Ele falando, né? Tomara que não tenha sido joelho, tomara que não tenha sido joelho. Mas, infelizmente, foi. E é uma... Se não, a pior lesão de joelho, porque... O jogador, ele já fica lá. Isso. E aí já... É o ligamento cruzado anterior, né? Isso. Que é uma lesão que afasta quanto tempo, mais ou menos? Nove meses de reabilitação. E até que ele volte a pegar o ritmo todo. Até voltar, e depois tem a transição e até estar realmente no treino. É apto para voltar. E nessa fase de um garoto de 15 anos, é uma fase crucial para o desenvolvimento dele, né? Exatamente. E é por isso que tem todo esse baque, né? Mas aí a gente é fisio, é psicólogo, a gente é um pouco de tudo ali no departamento. Aí você muda de... Meio que muda de função. A gente chega com uma conduta e no dia ele está daquele jeito, ele não consegue fazer um exercício, aí a gente já entra... Tá, hoje a gente vai fazer o seguinte, hoje a gente vai conversar, hoje a gente vai ganhar um pouquinho de extensão, ganhar... Sem aquele protocolo, é só exercício, é só... A gente tem que mudar dependendo de como o atleta chega para a gente. E eu acho que, eu digo assim, para você, para a Lívia, que deve ser um pouco mais complicado justamente por estar tratando com atletas mais jovens. A euforia, né? A ansiedade deles, a preocupação é muito maior justamente pela falta de experiência, né? E eles têm um pouco de medo de vir até mim e, assim, eu não vou falar com a Lívia porque eu vou ficar lá no DM. Ela vai me provar. Ela vai me tirar, ela vai me tirar do jogo, do treino, do campeonato. Aí eu sempre esclareço. Meninos, eu só estou aqui para ajudar vocês. Eu não sou a tia malvada. Procurem a tia Lívia sempre. Podem me procurar, podem falar com o treinador, com auxiliar, com quem vocês quiserem. Mas passem para mim porque eu quero entender vocês. Até porque esconder uma dorzinha, esconder um incômodo é muito pior. E é o que eu falo para vocês, é melhor a gente intervir agora do que ficar o campeonato inteiro ou, sei lá, na final de fora. Então, vamos intervir agora do que... É melhor prevenir do que remediar, né? Aquela história. Mas já chegou uma curiosidade. Me veio agora, assim. Já chegou pai, mãe, alguém familiar para conversar com você? Chega, sim. Principalmente pelo nível da categoria, né? Eles não são responsáveis por si. Então, do sub-3 é muito comum. E há umas duas semanas atrás, veio a mãe de um garoto. Eles jogam muito futsal na escola. E aí tem toda aquela carga já do treino do CRB. E aí, à noite tem campeonato. Ou está tendo uma semana interclasse, por exemplo. Aí é todo dia futsal. E aí ela veio falar comigo. Ele estava com a tendinopatia patelar. Vamos traduzir o que é isso que ela quer pronunciar. Aí eu me perdi. Só para quem... Defina, por favor. É uma inflamação na... Exemplo numa frase. Na patela, o ossinho desse joelho. Abaixo, inflamação. Estava inflamado. Isso. O tendão da patela. Uma inflamação no joelho. Isso. Basicamente, né? Sendo superficial. É, para a galera que está acompanhando a gente. Para eles entenderem direitinho, né? Para eles saiberem com dúvidas. Ele já tinha operado o joelho direito e desenvolveu essa tendinopatia no esquerdo. E aí a gente estava tratando. E ela falou, Lívia, ele tem um campeonato hoje. Começa hoje. Aí eu falei, bom, ele está aqui no DM. Se ele está aqui, eu gostaria que ele não jogasse. Porque vai comprometer o desenvolvimento dos treinos dele aqui. Eu queria liberar ele semana que vem. Ela falou, tudo bem. Eu me responsabilizo. Aí eu, tá. Mas eu, Lívia, não concordo com esse seu posicionamento. E aí foi embora. Eu tratei, liberei. Acabou a semana. E aí na segunda-feira ele não voltou mais para a física. Quando eu olhei, ele já estava no campo. E assim, aí eu fiquei com muitas interrogações. Tá, e o que aconteceu? Aí eu conversei com o treinador. Eu falei, Matheus, é... Deixa eu te contar uma coisa. Isso. A mãe falou comigo. Expliquei a situação dele. Ela falou que se responsabilizava pelo caso. Então, estou tirando o meu nome da jogada. E aí ele está apto para o treino. Porque o pai dele é físico. Aí eu acho que se ele machucasse... Ah, eu tenho o meu pai. Sim, sim, sim. A confiança dele, né? E aí eu disse, tudo bem. E aí, ok, melhorou. Porque eu já tinha intervido no tratamento. Consegui com sucesso. E aí ele foi liberado. Só que a dor dele é mais pela... É uma sobrecarga, né? Ele sente mais no futsal do que na ufal. Só que quando ele chega para o nosso treino, aí ele sente. Só que não é lá. Sim, entendeu? É complicado. É muito complicado. É difícil lidar com a idade. Os meninos estão crescendo. Os meninos estão jogando em outros lugares. Querem jogar todo dia, toda hora. Querem jogar o tempo todo. A ansiedade junta também. É muito complicado. É muito complicado. Porque joga no futsal, joga no sintético da ufal. Aí vem tudo para a física. Parabéns. A responsabilidade, né? Parabéns, parabéns, parabéns. A transição... Tem que lidar com a família, com atleta, com colegas. É, são várias coisas. E com a euforia mesmo, porque os garotos, eles não têm tanto esse comportamento do profissional já também, né? Exato. Eles têm um sonho, né? Isso, exatamente. E eles gostam muito de jogar, têm muita energia. Mas o sub-20, o sub-17 para o sub-20, já é outra coisa, porque ele já tem que ter a cabeça do profissional. Porque muitos atletas, a gente pode ver o Hendrick mesmo, tem 17 anos, já está jogando no profissional. Então, o cuidado com esses atletas, que apesar de estar no desenvolvimento, né, João? Ele tem que estar preparado, ele tem que estar psicologicamente também preparado, entendendo o corpo dele, para não vacilar, porque ali já é a última etapa da base, né, João? Isso, assim, como a Lívia apontou, essa questão da família, que é uma coisa que é muito presente na base, ela acontece um pouco ainda no 17, no 20 não chega a acontecer, né? Que são atletas que estão ali na porta do profissional. Mas, assim, existe uma relação de confiança com a família, porque, na verdade, às vezes a gente fala assim, ah, o sonho do atleta de ser jogador de futebol, de se profissionalizar, mas muitas vezes é o sonho da família toda, né? A família toda colocando aquele sonho ali, e às vezes quando o atleta lesiona, e aí muitas vezes não tem ninguém da família que é da área de saúde, vê aqueles nomes complicados ali no exame e não entende o que é que está acontecendo, e aí já liga desesperado, eu só quero saber o que é que está acontecendo, ele está bem, vai precisar operar, e às vezes só o fato de a gente falar com o familiar, tranquilizar, ele já entende, né? Já tem essa relação de confiança, e a relação de confiança com o atleta também, né? Então, muitas vezes a gente falou, aquela questão da prevenção, de agir ali antes que a lesão aconteça, às vezes preservar um atleta de um treinamento, levar o atleta para a fisioterapia, como vocês falaram, tem até uma história lá engraçada lá no CT, que os meninos falam, não gosto nem de passar na frente da sua sala, porque parece que puxa a gente. Lá na UFAL acontece também. Às vezes ele já tem essa consciência de passar na fisioterapia antes do treino, porque como o Rafa falou, já 17, 20, já está entrando próximo ali a um processo de profissionalizar, de ser um atleta profissional, então ele já sabe a importância da fisioterapia, de passar na fisioterapia antes do treino, de comunicar as lesões. Porque eles já viveram tudo isso no 13, no 15 também, né? Já percebendo que não dá muito certo burlar. Já chega um momento que ele sabe também que se ele está com a dor, profissional que ele tem que procurar a gente para resolver, porque ele já, provavelmente por experiências passadas, já deixou para lá, já foi treinando e viu que essas lesões se complicam e se tornam algo mais sério. E o corpo do atleta de 17, de 20 anos, ele tem uma característica diferente? Porque do profissional e também do 13, do 15, é um corpo em desenvolvimento, mas quase pronto? Como é, João? Então, é um dos fatores que eu sempre pontuo, que normalmente o pessoal pergunta, qual é a diferença de trabalhar na fisioterapia do profissional para a base? Pensando em logística do fisioterapeuta, o trabalho deve ser o mesmo, prevenir, tratar, montar os relatórios, acompanhar o atleta, mas pensando na individualidade do atleta, é um pouquinho diferente. É um atleta que é adolescente, é um adulto jovem, como a gente chama, que está num processo de maturação emocional, num processo de maturação musculoesquelética. A gente está falando, por exemplo, o LCA é uma lesão grave do joelho, é uma lesão que a gente tem, hoje na literatura a gente vê que o período para retorno da prática esportiva são nove meses, o que a gente traz para o adolescente são doze meses. E a diferença é que no adolescente, ele está num processo de desenvolvimento de maturação, da parte musculoesquelética. Então, é um corpo que ainda está num processo de amadurecimento, num processo de formação. Às vezes, a lesão no adolescente, ela vai reagir de forma diferente ali do que no atleta profissional. Como eu falei, um processo de maturação musculoesquelética. É um atleta que emocionalmente, muitas vezes, sente bastante essa lesão, porque ele acha que vai perder espaço, porque ele acha que não vai subir. Esse tempo de recuperação, né? E porque ele está batendo na porta ali do sonho dele também, né? Então, tipo, ele está apostando tudo naquele momento, né? E às vezes, como a Karina até perguntou no começo, né? Às vezes, é o atleta que vai treinar no profissional e aí, de repente, ele lesionou ali para uma eventualidade. Ele disse, poxa, logo agora que eu cheguei para treinar, aconteceu a lesão. Mas faz parte do trabalho da gente também orientar, explicar que a lesão é algo do esporte e explicar que a gente vai recuperar esse atleta o mais rápido possível também. A mudança de carga também, né? Porque um treino do profissional, ele está correndo assim com um, vamos supor, o lateral está correndo contra um ponta lá do sub-20, mas quando chega no profissional, ele vai ter que correr atrás do Léo Pereira. E aí não é brincadeira, né? Correr atrás do Romão já é outra carga também. Então, já tem que ter esse cuidado, né? Isso, mas com relação a esse controle de carga, a gente tenta sempre alinhar, né? Com a preparação física. Com a preparação física. Para que quando esse atleta retorne para o 20, a gente não exerça nenhum tipo de sobrecarga de treinamento nesse atleta. Então, é tudo bem analisado para já, para não perder o atleta nem para o sub-20 e também não desfalcar, às vezes, no treino também, né? Isso precisa ser porque, às vezes, acontece do 20 para o profissional, mas acontece do 17 para o 20, do 15 para o 17, do 13 para o 15. Toda a transição, então, de base. Isso. Que legal, tá vendo? Assim, a gente fica sabendo, mais ou menos, né? O que é que acontece com os nossos meninos. Já que, volto a falar, né? A base tem sido citada muito. A base do Cerbella tem sido... Ela está muito presente. Em foco, né? Está em foco. É uma referência, né? Tem sido referência. E eu acho que, quando a gente fala de corpo, de atleta e tudo mais, é justamente isso que me chama muito a atenção. O quanto que deve ser difícil lidar com esses menores por essa mudança toda. Pela ansiedade, pelo corpo que está crescendo, pelas mudanças... Pela questão familiar. Pela questão familiar, que eu acho que é mais difícil lidar. Porque, como os meninos não respondem por eles, então, é você olhar para o atleta e aí passar uma informação, vem de casa uma outra informação para ele e você fica numa sinuca de bico, né? É verdade. É exatamente assim que acontece. Mas tem... Antes de... Mesmo, né? Além da... Que a gente vem falando. Não é só lesão, né? Então, eu queria falar aqui das conquistas também, né? Das recuperações, dos momentos mais felizes desse setor. Que a gente precisa pensar nele também, assim, como prevenção. Mas também como um momento que marcou aí para vocês. De um momento de recuperação, de seis meses, doze meses, que ficou aí, batendo. E, de repente, o garoto voltou e dizia, valeu. Se não fosse você, eu não tinha voltado. Porque eu acredito que tenha muito esse momento com vocês também. Por ser a galera da base, né? Por ser esses meninos que não conhecem, não têm essa experiência, não passaram por isso tanto. Porque, assim, Lívia, eu sei que é o primeiro time? Não, é o segundo time. Eu trabalhei o Campeonato Alagoa no Série B pelo Zumbi. Na categoria profissional. E aí, depois, assumi o CRB. Ah, então você sentiu uma diferença gigante, né? Bastante. E o Sub-13, ele foi criado, já foi uma conquista dessa gestão também, né? Então, a gente tem um Sub-13 agora. E tem essa responsabilidade de ser a primeira equipe do Sub-13. Como é que vem sendo? Porque a gente, eu particularmente, fico muito lá no CT como profissional. E como é que a gente não tem esse acompanhamento do Sub-13? Porque a gente tem o nosso Andrezinho, né? Que é o nosso profissional da comunicação que cuida da base. E ele está acompanhando lá na UFAL. Mas explica para a gente, até para o pessoal que está em casa, como é o processo do dia-a-dia do Sub-13? Como é que vem sendo desempenhado esse trabalho lá do Sub-13? Claro que a gente vai trazer para cá o pessoal técnico do Sub-13 e outras pessoas. Mas a Lívia pode já falar um pouco como é esse trabalho, né? Certo. É um trabalho, é fantástico. A nossa equipe, a nossa comissão do Sub-13 é incrível. O Matheus técnico, tem o Dani preparador, tem auxiliar de preparação, tem o preparador de goleiros e auxiliar também. É bastante completa. E agregou agora o psicólogo, né? O Matheus que fica lá com a gente. E aí, nessa parte, eles estão iniciando, saindo de escolinha, tendo essa responsabilidade de treinos todos os dias. E é uma equipe muito boa. Eles são bastante comprometidos. E aí, quando a gente fala, realmente eles estão ok. E aí vem essa questão extra campo. Colégio, futsal. E aí a gente tenta alinhar tudo certinho. Por mais que tenha alguns que, não, eu preciso, eu preciso. Não, você não precisa, você quer. E aí a gente tenta o máximo orientá-los pra sair dali e tá no outro dia inteiro pro treino. É mais ou menos isso. A gente tá começando agora um trabalho na academia com eles. Controle de carga, tudo alinhado. Sim. Principalmente eu com a preparação, né? Eu sempre tô no LAR. Quando eu não fico na minha salinha, tipo, chego na UFAO, fico na minha salinha. Não, eu fico lá supervisionando. Ó, aconteceu isso. Levo pros meninos, ó. Fulaninho tá sentindo. Fulaninho sentiu isso. Fulaninho hoje tá com a perna mais pesada. Aí eu já tiro ele do treino. Já começo, intervenho de uma outra forma, né? Pra que não lesione. É justamente isso. A parte preventiva da física. Não é só quando o atleta tá lesionado que chega pra gente. Sim. E aí, ontem aconteceu uma situação. Um atleta escorregou. E aí ele tinha lesionado a posterior, posterior de coxa. E o pai já pensou. Que é uma lesão muscular, né? Isso, uma lesão muscular. Grau 1. Sim. E aí ontem ele escorregou e sentiu o mesmo local. Aí o pai já chegou lá aperreado. Ele chegou chorando. Aí eu, calma, eu vou avaliar. Avaliei. Ele saiu já. Não tava mancando. Tava bem diferente de como aconteceu. Porque foi realmente só um susto. Sim. E aí o pai dele falou. Amanhã tudo certo pro treino. Eu disse. Não, vamos segurar ele pro treino. Já tá no final da semana. Vamos segurar. Hoje ele vai. Mas vai ficar lá comigo. E não vou liberar ele pro treino. Mas segunda-feira tudo certo. Já volta. Então, tem essa relação, né? Essa consciência. Porque a gente tá ali em cima. A gente fica no pé. Que é importante. É importante. A gente vem agora de um título do Sub-17. Um título da Copa Alagoas. O Sub-17 que conquistou o Campeonato Alagoano. E agora conquistou também a Copa Alagoas. E é um trabalho. Eu queria parabenizar o João. É um trabalho de toda a equipe. Então, o João também faz parte dessa conquista. Parabéns, João. João. Você merece. É um cara que tá desde 2021. São quantos títulos já, João? Você ganhou... Ganhou o Alagoano Feminino em 2021. Alagoano Sub-17 do ano passado. Alagoano Sub-17 desse ano. E a Copa Alagoas desse ano. A Copa Alagoas desse ano. Então, é uma equipe... É uma equipe também. Uma classe especial, né? Vocês estão assim... Não trata de forma individualizada cada jogador especial. Porque tá no desenvolvimento. Tem que ter esse cuidado com os atletas. Mas é uma equipe vencedora, né, João? Isso é um trabalho fantástico realizado. É toda a comissão 17, comissão do Sub-20 também. A gente conseguiu o título do Alagoano Sub-17, né? Vencendo o nosso rival na final. E a gente continuou fazendo trabalho. Porque vinha a Copa Alagoas. Isso é uma coisa que tá interessante. Esse ano passado já, mas esse ano também a gente tá tendo muita competição pra categoria de base. Então, 17, por exemplo. A gente jogou o Campeonato Alagoano. Jogou a Copa Alagoas, que a gente conseguiu os dois títulos. No final do mês já tem a Aldeia Cup, que vai ser em Recife. Que a gente vai viajar com o Sub-17 também. Com o Sub-20 também. A gente chegou a final do Campeonato Alagoano Sub-20. Ficou em segundo lugar. A gente teve, acho que semana passada, a Atlântico. Sim. A Copa Atlântico foi em Recife também. Que é uma experiência muito boa, né? Isso. Experiência fantástica. Acredito que os torcedores tiveram a oportunidade de acompanhar os jogos. Ou pelo menos os resultados. A gente fez grandes jogos. Venceu a equipe do Vasco por 3x2. A gente venceu a equipe do Palmeiras por 1x0. A gente chegou até a semana final da competição, né? A gente acabou sendo eliminado pelo Flamengo. Mas todo esse trabalho corou o que já vem sendo feito no CT. É um trabalho fantástico, toda a comissão. A gente trabalha muito, os bastidores, para que o atleta chegue lá e brilhe, né? O principal artista ali do futebol é o atleta. É ele que tem que estar lá no campo. É ele que tem que estar lá desempenhando o papel dele bem, como todos fazem. Mas por trás desse atleta lá brilhando no campo, tem uma equipe que trabalha muito. Então a gente tem uma maratona ali no CT para deixar todos os atletas à disposição. Então o meu trabalho é deixar os artistas do futebol em campo para eles poderem jogarem. Então, quando até a Karina comentou isso, a minha maior conquista é ver um atleta que derra na fisioterapia voltar para o campo e voltar bem. Mais até do que o título ou do que o troféu. Quando eu vejo um atleta que foi reabilitado, ele volta para o campo, ele joga bem, ele faz gol. Isso é a maior conquista que o fisioterapeuta pode ter. E a gente teve já na base do CRB nomes importantes, como o Roberto Firmino. E imagine, vocês, eu não sei, porque eu brinco muito isso. Às vezes a gente ir conversando, eu, o Cedrinho, a Karina, também o Luca, a gente lá no CT. Que eu fico falando, pô, eu, eu particularmente, eu gosto muito de pensar que a história está acontecendo. E vocês têm mais ou menos isso, de olhar aquele menino e falar, rapaz, pode ser que tenha um, pode ser não, de certeza. Futuros profissionais estão aqui passando pela minha mão. Então tem esse conhecimento de que a história no futuro, você pode estar tratando de um jogador que vai lá, vai estar brilhando na Série B, na Série A, Campeonato Europeu, quem sabe numa seleção, como foi o caso do Firmino. Sim, eu penso isso diariamente, passa pela minha cabeça. Nossa, estou aqui com os meninos e a maior conquista é que eles saiam, desbravem esse mundo do futebol e que eu possa marcar eles assim como eles me marcam. Porque eu sou muito, eu lembro muito de fisionomia, de nome mais ou menos. E aí, eu sempre que passam, eu, nossa, que massa, que massa que ele está em tal lugar. Eu tenho muitos, agora aconteceu com os meninos do Zumbi, né? Acabou o campeonato, muitos foram jogar outros campeonatos já ao longo do restinho dessa temporada. E aí eu fico muito feliz, porque teve alguns já que conquistaram o título no futebol paraibano. E eles me agradeceram. Nossa, Lívia, que bom que eu consegui vir para cá, porque eu lesionei, eu consegui sair. E aí estou aqui conquistando o título em outro clube, mas assim, eu fui lembrada pelo trabalho feito. É, deve ser uma conquista muito massa. E não só o atleta que vira profissional, mas a gente sabe que você prepara esse adolescente, esse jovem para o mundo também, né, João? Isso, e nessa base do CRB, tem muita atleta boa. Tem muita atleta boa. Tem muitas joias. A gente tem, como eu falo, sub-17 nominando aqui no estado, ganhou a Lagoa, ganhou a Copa Alagoas. A gente tem, como eu falei, uma excelente participação na Copa Atlântica, jogando com equipes grandes, a primeira divisão. E muitos atletas que estavam até na Copa Atlântica, vieram do 17 também, nessa questão da integração. E aí a gente vai jogar agora, a gente viaja, né, dia 31 de dezembro para a Copinha. A gente vai também com muita letra sub-20, sub-17, então é uma geração muito boa que vem por aí. Acredito que o torcedor sempre gosta de assistir a Copinha, um campeonato grande, transmitido. Então o torcedor que está acompanhando, que vai assistir a Copinha, pode assistir bem, que tem muita promessa do CRB para acompanhar. E você vê o detalhe, cara, dia 31 vai ser a viagem para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Dia 31 de dezembro, que é a virada do ano, então, tipo, você tem que abdicar de muita coisa para ser um profissional no futebol, né, João? Você viajando no ano novo, como é que fica a família, como é que fica conciliar esse tempo do futebol, a realização do sonho de ser um profissional do futebol, e também a vida, assim, você tem que abdicar de muita coisa, mas vale a pena no final, né, compensa? Vale a pena, sempre digo que para você trabalhar no futebol, você tem que gostar de futebol. Ah, é verdade. Quem não tem feriado, não tem ano novo, não tem galavão. Você não larga, né? Não, mas assim... É verdade, é verdade, né, Karine? Mas para quem gosta de futebol, a gente está ali no paraíso. É uma realização muito grande estar nesse meio. E assim, independente de ano novo, de feriado e tudo mais, a prioridade é o Clube de Regatas Brasil. A prioridade é fazer um bom trabalho, é apresentar essa camisa que tem um peso enorme, né, na competição. E é uma viagem dia 31 de dezembro, mas que ela dura bastante tempo, porque a Copa São Paulo de Futebol Júnior, se Deus quiser, ela vai até o final, né? Então a gente vai avançando fases, vai... Tem os jogos, tem preparação lá nas cidades, né? Tem a pré-temporada, né? Tem a pré-temporada, então você passa um bom tempo fora de Maceió, né? Isso. A gente viaja, né, no Previsão, a gente viaja no dia 31, e a gente começa lá os treinamentos em São Paulo, tem a fase de grupo, né, que são os três jogos, e a gente espera e acredita que possa avançar, e a partir daí segue nas fases eliminatórias. A gente sabe, assim, não saiu o cronograma ainda, não saiu o sorteio dos grupos, nem o sorteio da sede ainda. A gente sabe sempre que a Copa vai até dia 25, que é sempre o aniversário da cidade, né? Ela finaliza dia 25. Mas a gente não tem ideia, porque ainda não tem o planejamento, não saiu fase de grupo, não saiu sorteio, mas a gente sabe que a gente vai trabalhar bastante, né, pra representar o CRB. E sabendo o dia que começa, a preparação também já começa, também, né? Isso. A gente, o Sub-20 agora tá num período de descanso, né, de recesso, que veio da Copa Atlântica. Sim. Mas já tá marcada a apresentação pra que a gente possa fazer a pré-temporada pra Copa São Paulo. E o 17 também, né, o 17 viaja pra outra competição, no final desse mês de novembro, que é a Aldeia Campo, que também é uma das maiores competições que tem a base, vai ser lá em Recife. E é muito bom o CRB estar proporcionando essas competições, como a do Sub-20, que já disputou, que a gente venceu o Vasco, o Palmeiras, e também a do Sub-17. Então, não são todas as equipes que vão. E esse network, né, esse compartilhamento, assim, de informações, de experiências com equipes do Sudeste, do Sul, é muito importante também. Liv, eu falei aqui do Hendrick, que foi convocado pela Seleção Brasileira, atleta do Palmeiras, que me chama muita atenção, porque é um atleta que tem um corpo absurdo, é um menino de 16 anos que já é um atleta muito forte. Então, a gente... Eu tava conversando esses alguns meses com o presidente, com o Mário Marroquinhos, lá no CT, e ele disse que um dos focos da base é o ganho de massa, é preparar o corpo, é deixar os meninos preparados, assim, fisicamente. Isso tá acontecendo no Sub-13, tá acontecendo no Sub-15, tem essa preocupação com a musculatura dos garotos? Sim, sim, sim. E eu, como eu comentei antes, a gente iniciou essa semana o trabalho na academia com os atletas do Sub-13. Claro que de forma controlada. Quem vê de fora, às vezes, assusta, né? Nossa, essas crianças na academia, não, mas tem todo um estudo, tem... Até porque eles... A gente tá trabalhando pra serem atletas de alto nível, né? Sim. Então, começamos agora. Não, mas... Sobre fortalecer músculo e tudo mais, eu acho que principalmente no início ali, na base, ter os meninos na academia fortalecendo o músculo é muito importante também pra eu prevenir de novo, porque uma lesão no posterior de coxa pode acontecer, me corrija se eu estiver errada, mas pode acontecer principalmente porque ele tá com o posterior de coxa fraco, enfraquecido, não tem força ali. Então, no estirão... Sim, não só a cadeia posterior, né? Mas talvez... Talvez não. O quadríceps, o glúteo, que é um músculo estabilizador, se ele tá fraco, sobrecarrega posterior, sobrecarrega quadríceps, então vai ter alguma coisa que vai lesionar se não tiver um equilíbrio. Se não tiver equilíbrio. E ao mesmo tempo que chama a atenção, como eu disse, a musculatura de um jogador forte, vai muito do biotipo, né? Porque tem jogador que é mais magrinho, mas também tem uma musculatura forte, né? Sim. Ele tem mais resistência e tudo mais, mas de qualquer forma, então... Senhores pais, não se assustem ao ver as suas crianças pegando peso na academia. Estão sendo supervisionados. É importante que eles estejam lá. Né? Vamos pra ele? Nosso palpite? Já? Já. Ah, o Rafael quer passar o dia todo aqui. É bom, é bom. Ó, gente, a gente vem falando sempre aqui com vocês, tá? A Estrela Bet vai fazer uma doação com todos os pontos que o Rafael está ganhando, porque eu não consegui... Não é muito, não. Porque desse último, eu estava assistindo a final da Libertadores e assim que acabou o Ricardo, o Ricardo Moraes já mandou uma mensagem. Antes, eu já estava escrevendo também na hora. Quando dá fé... Ricardo Moraes. Ganhei, viu? Ganhou. O time Estrela Bet passou na frente. E disparou, porque a odd era muito boa. Porque era Fluminense na prorrogação, né? Eu apostei em Fluminense em tempo normal e eles Fluminense na prorrogação. O Rafa foi do contra aqui. Não, mas quase bate. Sai. O Boca Juniors nos pênaltis, pô. Um detalhe ali não vai para os pênaltis, pô. Tá, tá bom. Foi um detalhe. Mas vamos ver como é que está a classificação, Karen? Vamos lá ver como é que está a classificação. Cadê nossa classificação e como é que estamos? Quem é que está ganhando? A classificação... É porque essa aí é a nossa próxima aposta, né? Que já está no laço o mercado que a gente escolheu. Eu vou passar a classificação aqui para o... Enquanto isso, deixa eu explicar para você que chegou agora como é que funciona, tá? No final de todos os blocos aqui, né? Sempre que a gente tiver novo quadro, novo episódio, vamos embora aqui fazer o nosso palpitômetro. Como é que funciona, tá? A Estrela Bet vai fazer uma doação para a instituição de caridade, tá? Aqui do Estado. É... Que eu sempre comento, né? Indique. Você que está aí nos assistindo pode indicar alguém que faça um trabalho legal na sua comunidade, alguma instituição de caridade que tenha um serviço interessante, né? Que trabalhe com crianças, que trabalhe com esporte, trabalhe com idosos, não importa, tá? Vai ser indicada aqui e a Estrela Bet vai fazer essa doação com tudo que está sendo ganho aqui nesse podcast. Eu estou tentando, gente. Eu estou tentando fazer a minha parte, mas está difícil. Então, no final de todos os blocos a gente faz uma aposta. A gente abre aqui, escolhe o mercado. Se vai ser por gol, se vai ser quem ganha, quem perde, tempo de partida, como a gente estava falando aqui, se vai ter pênalti, se não vai. Escolhemos o mercado. A partir do momento que a gente escolhe o mercado, o time Estrela Bet composto pelos nossos convidados fazem sua aposta. Eu faço a minha, Rafa faz a dele e esse valor reforço, tá? Esse valor que está sendo arrecadado nessa nossa brincadeira aqui de forma leve, de forma saudável, ele vai ser doado para a instituição de caridade aqui no Estado. Então, fica a responsabilidade para você. Quero saber da sua indicação para onde é que a gente vai mandar agora no final da temporada já. Então, vamos... Não temos? Tem, tem, tem. Poxa! Eu acho que é você que está boicotando a classificação, Karine. Que pena! Porque eu enviei e não chegou. Será que foi você que está apagando do grupo a classificação? Não tenho nada a ver com isso. Então, vamos às nossas apostas aqui, tá? Se eu daqui para terminar aparecer, assim, quem sabe a gente mostra a atualização. Mas vamos lá. Eita, meu Deus! Esse pessoal parece que já chegou a atualização. Terrível! Mercado! Qual que vai ser o mercado hoje, Rafa? Então, a gente vai no mercado do intervalo do jogo e resultado exato. Intervalo do jogo final com resultado exato. Beleza! Lembrando sempre que os convidados, eles fazem, os dois juntos, um palpite, eu faço o meu, Karine faz o palpite dela. Primeiro convidado, claro, né? Por favor. Vai, João. Para a nossa próxima partida, tá? A gente decidiu, né? A gente decidiu 0x0, intervalo, finalizando o jogo 1x0, CRB. 1x0, CRB. 0x0 no intervalo e termina o jogo 1x0, CRB. 1x0, CRB. É isso aqui? É isso aqui, né? É isso aqui. 0x1. Não, 0x0. Esse aqui, ó. Pagando 10. 0x0 pagando 10. Isso, pagando 10. Boa, tudo bem. Isso aqui é... Isso para o jogo que acontece já amanhã contra o Havaí na ressacada 5 horas da tarde. E vamos estar todos lá acompanhando, né? Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais que onde que vai... Vamos acompanhar essa partida juntos. Ó, o meu palpite é que vai ter... Vai ser sofrido, tá? Cadê ele? Certo. Meu palpite vai ser aqui, ó. Numa virada aí para o CRB. Aqui? Ó, aposto em 1x0 no primeiro tempo. 1x0 no primeiro tempo. 2x1. 1x0 pro Havaí. Cadê? No primeiro tempo. Isso aí. E o Galo vira. E o Galo vira. Com o gol do Jailson Cauã que veio da base. Veio da base. Boa. Para dar uma valorizada na base. Beleza. Então, aposto aí. Está aí a minha odd de 61. Eu quero virar esse negócio. Representado. O meu palpite. Odd de 61. É brincadeira, viu, Karine? Deixa a minha vida, garoto. Bota 5 reais aí. Vai que cola. Vou botar no 0x1 que é 1x0 pro CRB no primeiro tempo e 2x0 pro CRB no segundo tempo. Fecha 2x0. Odd de 26. Estamos todos apostando. Show de bola também. Estamos todos apostando no sofrimento, né? Vai ter um... Com muita emoção. Vai ter uma emoção, né? No meu palpite vai ganhar desde o primeiro tempo. Ai, ai. Vai sair ganhando e depois só amplia. Show de bola. Muito obrigado. Vamos ver o placar? Ai, que garoto. Está vendo que é você que está boicotando? Eu tinha combinado. Eu sei. Que não ia dar certo. A gente não tinha combinado? Poxa vida. Eu já acertei duas vezes só que com as odds mais baixinhas, né? Então, eu estou com 4.85 os pontos. E o Ricardo acertou. Mas, mano, isso aí. Já foi pra 11. Passou todo mundo. Já passou todo mundo. O time Estrela Bete acertou. O primeiro que acertou já acertou assim. Atropelou. Mas, cara, a gente pensa pelo lado bom. Se você acertar você vai fazer 61. Vai disparar. Logo de cara. Vai disparar. Torcida. Mas pra isso acontecer, né? Os amores. É. Forçam por mim. Porque tá difícil. Beleza, gente. É uma brincadeira que a gente faz sempre no final aqui. Sempre teremos, tá? E eu lembro sempre, tá? Estrela Bete vai fazer uma doação aí do valor arrecadado do nosso jogo aqui no final de todos os blocos, né? De todos os episódios que a gente fizer aqui. Então, tô esperando por você. A gente agradece demais a essa dupla aqui que faz a parte deles na nossa categoria de base. Todos os nossos fisioterapeutas, o trabalho que vocês realizam lá. A família pode atrapalhar um pouco, mas eles estão do mesmo jeito... Ajuda também, né? Eles ajudam muito porque eles estão preocupados e a gente entende muito isso, né? Porque são crianças antes de qualquer coisa, antes de serem atletas, antes de estarem ali correndo atrás do sonho. São crianças. E parabéns pelo trabalho, né? Isso mesmo. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho, João, também. Com os caras que estão aí batendo na porta do profissional que a gente não consegue nem medir aqui o que é que é mais pesado, né? Trabalhar com quem acabou de começar ou quem está começando agora a vida profissional. Então, é muito legal e muito importante o trabalho de vocês. A gente agradece sempre por terem dividido esse momento com a gente aqui, terem dividido a experiência de vocês com esses meninos, né? A gente agradece por esse momento por aqui. Agradecemos a Estrela Bet que patrocinou o Serbcast Estrela Bet. Valeu, gente. Até a próxima, hein? Tchau! Tchau!